Sinceramente, não tem como. Clássica, ó. Alguém já viu o 2? Eu queria ver, todo mundo falou que tá sendo bom, velho. Todo mundo, velho. Eu queria ver o 2. Pô, alô, 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 alô. Não vamos de massacro, não vamos de massacro. Alô? Não, não. Já botou o massacro? Cara, eu não posso. Eu tô off ainda. Cadê o controle da TV, rapaz? É pra ir de quê? Vamos com um carro diferente, vamos com um carro diferente. Se não vai de massacro, eu tô na hora. Vamos com... Vamos com... O Feltzer. O Feltzer. O Feltzer. O Feltzer. Sunset Red é meu, falou. 10 mil... Ah, não. 10 mil deve tá bugado, deve tá bugado. Feltzer. Sunset Red, né, cara? O cara meteu essa agora pra não falar vermelho e pôr do sol. Sunset Red... Não, é porque o meu tá em inglês agora, desculpa aí. Falou, falou. Eu ainda quero ter pequena tela de carregamento aqui da aposta. Tem o meu pessoal ali escolhendo pro alto, tipo, ai, minha vida. Olha isso, ele fica mó deprimido, tipo, a... Nossa, tá parecendo a mão piologo, véi. É, eu vou ficar de proposta. Tá padrãozão primeira pessoa isso aqui? Não, não. Tá não, tá free. Ah, então... Ah, vou de primeira pessoa. Falou. Vai. O Feltzer aqui é daorinha. Ele é aquele... Tá padrãozão primeira pessoa, sim. Tá padrãozão sicilão, né? Ah, então eu já veio na corrida e não vi. É padrãozão da corrida. É porque eu não mexi em nada. Ó, passei lisinho. Corrida deve ser nova. Não encostei em ti. Respeitando a elegância. Não emitei na corrida. Foda-se. Você tá louco, se eu vou te virar. Eu vou te virar, se eu estiver na minha frente. Crise no Corinthians. Fala pra vocês, cara. Ó, batinha alguém, não foi por mal. Não foi por mal. Beleza, beleza. Ele bateu em todo mundo, ele bateu em todo mundo, véi. Ó, foi o Stolen, véi. Só fui eu embora, falou. Xbox, desative. Aqui, pariu. Xbox, desative. Caralho, ele bateu em todo mundo, véi. Xbox, poste na frente do Stolen. Não, senhor. Ele tá muito na frente, já. É, porque eu tô ali, né? Tô aqui, lindamente, aqui, não sei o quê. É de volta, é de volta, gente. Relaxa. Viu a elegância, Reacha? Aprendeu? Ai, ai, ai. Viu essa pessoa elegante? Ué, eu vi a elegância. Para, sai daqui. Eu tô sentindo você. Olha, bem feito, bateu também. Tá tentando me fuder? Quero te fuder, véi. Porra, não tem trança corrida, porra. É padrão, véi. Não foi o que eu botei, não. Ah, tá. Bota fé. Tô tão anti-xujinha que eu nem sei fazer a sujinha. Daí eu me fodo junto. Esse forte sou eu, né? Que nunca faço sujinha e sou sempre atacado por um colô. E se toma no... E só toma no cu porque não faz sujinha, tá verdade? Cara, ó, sabe o que aconteceu lá? Nós três... Mas você me bateu, você me rodou e você me deixou em último. Meu Deus, cara. E o Hayashi do outro lado não conta. Ai. É só eu que fiz isso. É só você que faz as coisas, colô. É, nós fizemos um sanduíche de Lugero. Eu tava de um lado, o resto do outro. Não, mas foi só o colô. Nem vi o que aconteceu ali, véi. Porque eu simplesmente girei. Primeira pessoa é muito foda de você saber quem que te girou e quem que você tá girando, véi. O foda é quando você tá virando e o cara bate na porta da direita. É que você não vê. Você nem vê o que aconteceu. Você não vê. Seu carro simplesmente perde o controle. Não, e tipo, você não sabe, tipo... Ah, o cara vai me bater, eu vou virar pra esquerda. Você não sabe pra onde você vira, véi. É muito escroto, véi, a parada. São duas ou três voltas? São duas. Fui sabotado aqui já, né? Ah, que isso. Valeu, falou. Nossa, vai bater em mim aqui. Nossa. É foda, sem trânsito é foda. Porque o colô não bate na porra dos NPC, véi. Foda, né, véi? Pum, 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 pum. No curso. O Sol7 respondeu faz oito minutos que daqui a pouco ele chega, ou seja, lá pras quatro horas da manhã. Lá pras quatro ele chega aí. Já são um, relax. O Sol7 respondeu faz oito minutos que daqui a pouco ele chega. Lá pras quatro ele chega aí. Já são um, relax. Só não tem a barriga. Só não tem a barriga. Coloca a barriga ali pra você ver. Ah, dá certeza ali, véi. O usuário no seu canal começou a gravar. Até a cor do cabelo tá de loira agora, véi. Agora tá interessante. Não, eu não sou loiro. Eu sou... O que que eu sou, então? Gordo. Gordo, véi. Não, mas aquilo não é loiro. Eu não falei que você não é loiro. Você não é loiro. Não, não falei isso, não. Ahn. Não, é que eu falei, eu sou loiro. Aí o Hayashi falou uma outra coisa. Agora que eu fui entender o que ele falou. Se você quer, no mínimo, fazer parecido com você, bota ele baixinho, gordão, cara. Pronto. Mas não tem como colocar ele baixinho, véi. E gordão? Por que ele que não bota gordão? Tem como. Porque não tem como. Não tem como botar gordão? Um, dois, três, quatro. Não tem, véi. Você não colocaria, véi. Manda um e-mail agora pra Rockstar, calma, manda um tweet. Manda, manda aí. Ó, Stolen, Stolen não consegue ficar gorda aqui. Tá errado isso aí? My friend. 59 de 84. Quer dizer, IP de 84, tá vendo? Tem que ir personalizada, né? O que? Corrida é? Esse monte de... 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 É corrida de GTA, isso aqui? Não, não. Peguei boost. Ah, é batido. Ah, não. Falou. Ah, Lugero. Você não fez isso, Lugero. Me fodeu, Lugero. Acontece, cara. Caralho. Caralho, eu consegui passar no segundo. Caralho, tem uns caminhões, véi. Caralho, que corrida tensa. Eita, quem bugou ali? Alguém chegou. Ah, colono. Puta que pariu, véi. Eu não fui de propósito. Eu acho que foi sujinha. Caralho, véi. Eita, se eu dar a volta aqui, peraí. Esses caminhões é bom demais, véi. Vocês já pediram o trânsito? Toma trânsito. Caralho. Muito bom, muito bom. É assim que você faz. Ai. Se o caminhão não me fudesse aqui na entrada do bagulho. Falou, fi. Já tô indo pra próxima... Merda. Próxima volta. Caralho, caralho. Porra, você não tá vendo que eu tô aqui, colono? Eu não vi nada disso. Caralho, tem um cara ali. Nossa, quase que eu bati. Caralho, o caminhão me prendeu, véi. Que caminhão, cuzão, véi. Eu tô em último. Caralho, eu tô em último, garoto. Caralho, que... Eu tava em segundo. Que caminhão, cuzão. Ele tampou a saída do meu container, véi. Olha que cuzão, véi. Nossa, eu tô errando toda hora a entrada, véi. Porra! Ai, caralho. Bati num carro aleatório atravessado, véi. Que 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 eu tô sendo aqui? Tem um carro aleatório com o meu container, rapaz. Véi, agora tá muito foda que você tem que pegar um container que não tem ninguém. Aí que fica difícil. Isso que é foda, véi. Isso que é foda, essa porra. Tá bom. Caralho. Eles caminhão muito, nada a ver aqui, véi. É, véi. Eles caminhão dentro do teu container, bugado, tá ligado? Aí terminou. Caralho, véi. Eita, porra. Ah, acabou. É duas voltas só. Ah, merda. Não tem como, você tem que entrar muito retinho, véi. Se não for retinho, você não entra. Véi, é só ser mais devagar, véi. Não precisa ser rapidão, mas também não frear desse tanto, véi. O Hacks, você apavorou. O Hacks me viu chegando, você apavorou. O cloro vai batendo Z, hein. O Hacks me viu. Muito filha da... Chabá, pá, 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 pá. Merda. Porra, rapá. Cai último. Que bosta. Pra prender. Lá no cu. O Ben, eu sou seteiro muito nessa corrida Mas essa corrida foi massa Essa comida Não, falei comida Você falou comida Gostou da sua comida, né? Eu tenho que comer, velho Eu tô com fome Eu tô com fome Eu ia achar uma identidade Você não tá nada a ver com você, com esse cara Lógico que tá, velho Eu uso óculos, eu uso um tênis daquele ali Eu tenho um short, só que o meu é, vamos dizer, ser maior O que ganhou 80 Estou ali O que ganhou? 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 Obrigado.